Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa, então Dono de toda ciência Você vai poder Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Dá-me de beber Dá-me de beber Dá-me de beber Água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do jeito ao judeu Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus Ninguém explica Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, Deus Ninguém explica, Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica, Deus Deus, dono de toda ciência, sabedoria e poder, a dar-me de beber, da água da fonte da vida, antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus, oh Deus, tu és a minha rocha fortaleza, se tu és real, não importa quem duvide, oh tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, oh Deus, aleluia, oh ninguém explica a Deus, oh grande Deus, ninguém explica a Deus,